Só quem ganhou o café da manhã... Meu pai fez o que eu mais gostava, que ela fazia na fazenda. Avocado com ovo. É meu prato preferido. Bom dia. Bom dia, moito. Gostou do seu café da manhã? Por isso. Dia linda, abençoada, muito produtiva, hein? Dia de retorno. Retorno, tamo aí, bora. Dentista mais paquito do Brasil. Cara, eu preciso falar, eu gosto muito de vir aqui, porque a sua equipe é sensacional. É um prazer te receber sempre. Pelo amor de Deus, vocês não estão entendendo o atendimento que o pessoal dá aqui. Só tem profissional top, só um ser humano incrível. Fico o conselho do mestre aí, o cara é 10. Vem aqui, ó. Olha o talento que eu me dá, ó. Esquece. Pra quem achou que eu ia me livrar dele, ó... Eu que lute. Que ele atravessa essa cidade pra cuidar de mim. É muito boa, eu não aguento, né? Vou fazer um treininho aqui. Ai, ai. Eu que lute. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Menina, comecei a ler e me perdi no tempo. Tô lendo esse livro. Tô completamente apaixonada. Uma história muito incrível. Tô com o interfone. Deixa eu mostrar pra vocês o que acabou de chegar aqui em casa. Olhem essas perfeições que a Anamela acabou de enviar aqui pra casa. Eu não tô me aguentando. Gente, olha isso. É sério. Olha que coisa mais linda. Não vejo a hora de começar a usar e montar uns looks bem lindos pra vocês. Olha, amei. Já vou considerar tudo presente de aniversário antecipado, tá, Anamela? Muito obrigada. Lindo demais. Só acabou de chegar daí. É o lindo. Tanta coisa linda. Olhem que coisa mais linda, meu Deus. Muito a minha cara. Amei demais. Não vejo a hora de procurar. Amei demais. Muito a minha cara. Sério. Dois. Ai, não vejo a hora de fazer uma composição. Muito obrigada. É um beijo. Meu Deus. São flores. Meu Deus. Que coisa linda. Brantinho. Meu Senhor. É que tem a caixa delas contando tudo. Os presentes. Inclusive, tem mais presentes que eu já recebi pro aniversário. Esse ainda tá falando de sua pop de 18, hein? Meninas do céu. Eu acabei de ver a caixinha. São vários presentes. Tem presente pra mim, pro Mariano e pro Canção. Inclusive, alguns presentes estão na casa do Mariano. Então, o que eu vou fazer amanhã? Eu vou filmar tudo. Porque eu sei que quando vocês se dedicaram, os presentes chegarem até a gente. Então, nada mais eu só queria mostrar tudo um pouquinho, né? Então, muito, muito, muito obrigada. Eu amei. Eu amei, eu amei, eu amei, eu amei. E me amei, eu mostro pra vocês.